Esses últimos dias, Arbex, nós tivemos a notícia do aprofundamento das investigações No caso Marielle, depois de cinco anos, cinco anos que as autoridades não fizeram nada ou quase nada E agora você tem um governo, um ministro que quer dar essa resposta para a sociedade Tem uma informação em especial, quer dizer, porque depois da delação do Elcio Queiroz Muitas coisas foram aparecendo mais, abriram novas linhas de investigação E, por exemplo, a morte daquele integrante desse grupo criminoso O tal do Macalé, não foi investigada, simplesmente Que foi o cara que sabia, com certeza, quem estava mandando Porque ele que contratou, até onde a gente sabe, o Rony Lessa Teremos que ouvir um pouquinho sobre esse caso todo aí, meu querido José Arbex Jr. Você está bom? É, tem uma coisa que me preocupa nessa história toda Eu acho que nós temos que dividir esse assunto em duas componentes, vamos dizer assim Para fazer análise Eu acho que a primeira componente é a componente imediata É o caso em si mesmo da Marielle Que evidentemente está adquirindo uma conformação muito positiva agora Com o avanço das investigações E é o que parece com a punição de quem matou, etc e tal Então, isso é uma coisa Outra coisa diferente disso É o que significa essa história toda do ponto de vista É das relações políticas de força na conjuntura brasileira Uma coisa diferente Porque aí você tem que levar em consideração que O caso Marielle coloca em evidência, coloca em pauta 500 anos de história do Brasil Em que sentido? No sentido de que ela era uma mulher preta Que assumiu uma liderança política importante no Rio de Janeiro Que tinha um projeto de disciplinar a ocupação do solo nas favelas Que se chocava diretamente com interesses econômicos e financeiros muito poderosos E que nesse sentido era uma mulher preta Que desafiava os interesses da elite branca no Rio de Janeiro Então, isso daí Isso daí é 500 anos de história do Brasil, meu amigo Não tem conversa Isso daí me remete a canudos Quando você tinha retirantes pretos e índios E brancos pobres sem terra Desafiando o interesse da elite Isso aí remete à revolta da chibata Quando você tinha um marinheiro negro Desafiando a elite que controlava a marinha no Rio de Janeiro Isso aí remete, enfim Remete ao movimento do sem terra Remete ao movimento do sem teto Quer dizer, o que esse assunto da Marielle coloca em pauta É o seguinte Cada vez que surge uma liderança popular legítima, autêntica Que coloca em pauta as reivindicações do povo Só tem um destino para essa liderança A morte decretada pela elite brasileira Então, nesse caso aqui O que nós temos é que o caso Marielle Abre uma avenida imensa Para se investigar Até onde vão os laços Dos assassinos dela Com as figuras de elite Que mandaram assassinar E isso daí É perfeitamente possível De fazer uma investigação Que Seja capaz de desnudar Todos os laços Vinculando a elite A esse assassinato E isso vai ser Se for feito isso Vai ser um momento histórico No Brasil O que eu temo É que não seja feito isso O Flávio Dino Na entrevista que ele deu Ontem Ou anteontem Eu não me lembro mais Acho que foi ontem Ele Ele Utilizou uma expressão Que me deixou muito preocupado Quando perguntaram para ele Se ele achava Que a família Bolsonaro Está me envolvida ou não E etc e tal É claro que ele respondeu Que ele não podia afirmar que sim Porque não foi provado até agora Mas Ele usou uma frase Que me causou um arrepio Ele falou Isso aí O tribunal da história Que vai resolver Mas que tribunal da história Na minha terra Tribunal da história É coisa para boi dormir É uma frase ambígua Tribunal da história É republicanismo Essa coisa de ser republicano Tribunal da história É papo furado Não tem esse negócio De tribunal da história Tribunal da história Meu amigo Tribunal da história É o cacete Você tem razão O que O que O que tem que ser dito É que é o seguinte Quem matou a Maria São caras treinados Policiais Policiais treinados Muito bem armados E que estão a serviço De grupos De empresários E de especuladores Imobiliários Que estão associados A milícias E que promovem o terror Em defesa Dos seus próprios interesses Quer dizer É isso É isso que está em pauta Não tem esse negócio Tribunal da história Ah, vamos ver o que vai acontecer Não, não Não tem esse negócio E mais uma Mais uma vez Está colocada a oportunidade De dizer o seguinte Onde que são treinados Os 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 boinas vermelhas Você viu que Nessa história toda Emergiu A informação De que no atentado Dia 8 de janeiro Participavam os Boinas vermelhas Quem são os Boinas vermelhas É a tropa de elite Associada às paraquedistas Do exército brasileiro Você viu isso, não Os boinas vermelhas Então Você tem os Boinas vermelhas Aliás, você percutiu pouco Menos do que deveria Você tem um BOP Que é chamada Polícia de elite Aonde que esses caras São treinados Aonde que esses caras São armados Da onde que ele recebe Equipamentos Resposta Israel, Israel, Israel Então Então Você tem Vários acordos Feitos entre O governo federal Brasileiro Principalmente na época Do Bolsonaro Mas não só Desde os anos 2000 Você tem acordos Do Estado brasileiro Com Israel Para treinar as PMs Para treinar agentes Agentes de repressão Para comprar equipamentos De repressão Para comprar Para comprar Equipamentos De vigilância E de De controle De Israel Hoje Israel O principal É o Estado Que é o principal Exportador de tecnologia De repressão E controle Do mundo E aonde que Israel E aonde que Israel Aprefeiçoou Os seus instrumentos De repressão Controle Vigilância E técnicas De repressão Urbana Na população Palestina Veja como a coisa Vai se fechando Não é à toa Que a família Bolsonaro Viajou N vezes Para Israel Não é à toa Que a família Bolsonaro Fazia questão De pousar Em fotos Com a bandeira De Israel Ao fundo Não é à toa Que você tem Declarações De amor E amizade A Israel Por parte do governo Bolsonaro Mas multiplicado Por muitas vezes Não é à toa Que um setor Da comunidade judaica Brasileira Um setor Não toda ela Mas um setor Principalmente agrupada Na hebraica Do Rio de Janeiro Apladiu O vacionou de pé Bolsonaro Durante a campanha dele Quer dizer Você tem laços Muito fortes Entre Esse componente Da elite brasileira Que é um componente Antipovo Antipopular Que odeia o povo Odeia As lideranças Populares E que usa Instrumentos De repressão E controle Para conter Essas lideranças E para assassinar Essas lideranças Você tem Fortes vínculos Entre eles E um Estado Que promove O apartheid E desenvolve Técnicas de repressão Utilizando a população Palestina Como cobaia É a hora Do governo Lula Investigar isso É a hora De dizer Não Nós não queremos Mais esses porões Agindo aqui no Brasil É a hora De revogar Os acordos Com Israel Porque pratica O apartheid O governo Lula Vai fazer isso Agora deixa eu só entender Deixa eu só entender Ou vai deixar Para o tribunal Da história Julgar E não sei o que Foi uma frase Infeliz Do Flávio Dino Está tendo Está tendo Uma performance Aqui Fantástica O Dino Mas essa frase Foi de fato Infeliz Agora Você está falando De Israel É muito importante O que você está Dizendo aqui Aliás De alto De alto impacto Essa associação Isso é oficial Do governo brasileiro Essa colaboração Opa É só digitar No Google Digita no Google Acordo Mas assim É das Forças Armadas O que que é Qual É Das Forças Armadas E da PM E da PM O BOP Do Rio de Janeiro Foi treinado Em Israel É só digitar Digita aí BOP Israel Vai ver E o governo Lula Tem Enfim Pode mexer nisso Pode Claro que pode É um acordo Feito entre estados É um acordo Feito entre estados Você sabe De onde que vem A tecnologia Por exemplo Do muro Que separa Que separa O México Dos Estados Unidos Que o Trump Estava construindo Quem forneceu Tecnologia de controle Você vai falar Israel de novo Israel Israel hoje É o maior É um Estado Terrorista Exportador De controle De populações Urbanas E de De onde que vem O Caveirão Também Israel Israel Então é o seguinte Meu amigo A família Bolsonaro Principalmente Mas não só Repito Não só Também no governo Lula Foram feitos acordos No primeiro No segundo Governo Lula Por que que isso daí É importante Porque se começar A mexer nisso Ou seja Se começar a mexer Nos instrumentos De controle Que a elite brasileira Criou Pra vigiar Os movimentos populares E pra reprimir As dananças populares Que é o que A investigação La Marielle Permite fazer hoje Se começar a mexer Nesse vespeiro aí Aí nós vamos ver As ramificações Quem controla De fato A PM Quem determina A política de genocídio Que existe no Brasil Que mata 60 mil Jovens negros Por ano Nas periferias Das grandes cidades Segundo estatísticas Da ONU Não segundo estatísticas Do Orbex Segundo estatísticas Da ONU Até onde vai O braço Da elite brasileira No sentido De controlar Esses movimentos Aí você Você tem uma avenida Aberta Pra investigar tudo Agora Se deixar O chamado Tribunal da História Meu amigo Isso aí vai Prestar lendo Tribunal da História Dino Não fale mais isso Por favor Porque realmente É aquela coisa O Dino foi muito republicano O Dino está se destacando muito Agora Deixa eu só trazer um comentário aqui Pedir pra vocês darem um like Participarem aqui intensamente Fazerem os superchats aqui Estão autorizados O Orbex gosta muito do superchat Olha a cara do Orbex Ele vê um superchat Ele fica todo feliz Aqui o Marcelo Quintão Não haveria um risco de Ao surgirem novos personagens Diluir e abafar o papel direto Da família Da família Bolsonaro Ele está dizendo aqui Agora Vou juntar Com a pergunta do Quintão O seguinte Nós vimos As coletivas Não só do Dino Mas também dos delegados Da PF Do Rio de Janeiro Do pessoal Probotor do Ministério Público E tudo mais Eles estão fazendo um trabalho Um trabalho de excelência Até onde eu pude ver Quer dizer Eu acho que ninguém vai parar Essa busca por uma resposta Mesmo se chegar Nessas figuras Que estão na sarjeta da história já Para dizer o mínimo Bolsonaro já Não tem mais foro privilegiado Sabe Já está em uma situação Está inelegível e tudo mais Mas ninguém vai ficar Acho que cheio de dedos Para apontar o dedo Para essas personagens O Bex está nervoso Ele vai falar Atenção Vamos lá Bex Fala para mim sobre isso Não estou nervoso O meu temor É que isso daí pare Num degrau inicial Ou num degrau intermediário Dessa história Por exemplo Prender alguém da família E pronto Está feita a justiça Não está feita a justiça O buraco é muito mais embaixo O meu temor É que haja um grande circo Na prisão De alguns caras Peixe pequeno Clero Baixo clero E aí eu estou chamando De baixo clero Inclusive os membros da família Baixo clero Porque Na verdade Isso daí eu repito É uma É um esquema Vamos dizer assim Não é um esquema É uma lógica De operação do Estado brasileiro Que percorre 500 anos De história do Brasil Meu Então E hoje você tem A oportunidade De ter um presidente Da república Identificado com o povo Para Investigar As responsabilidades Até onde vão as responsabilidades Dos chefes Dos aparelhos De repressão Para fazer esse tipo De operação Quando você teve isso Na história do Brasil Antes Nunca É uma oportunidade única Oportunidade única Então hoje Então hoje você tem Um presidente Do país Que pode dizer Opa Outra revolta Da chibata Aqui não Aqui você não vai Você não vai assassinar Quem está Quem está Quem está se manifestando Não Porque aqui tem um presidente Que quer investigar isso Aqui tem um governo Que quer investigar isso Então é o seguinte É uma oportunidade única Que nós temos De fazer uma operação De larga escala De grande envergadura No sentido De ir até o fim Nesse processo Eu concordo Com o rapaz Que perguntou Sobre Se incluir Mais personagens Não tem Não tem O risco De diluir Abafar o papel Marcelo Quintão Teria esse risco Dependendo Dos personagens Se você multiplicar Personagens De quinta Do quinto escalão Sim Aí você teria Agora Se os novos personagens Foram os caras Que mandam na PM Que mandam Nas forças armadas Que mandam No comércio de armas No Brasil Aí a história é outra Eu vou lembrar Só o seguinte Mais uma coisa Para ver o tamanho Da encrenca Que nós estamos Mexendo aqui Da onde surgiram As MPTs Essas que Que controlam O policiamento Nos morros do Rio Etc e tal Da onde elas surgiram Só para a gente entender Como se dá Essa articulação Elas surgiram Da experiência Da experiência Da ocupação No Haiti Por parte Das tropas brasileiras Que participavam Da MINUSTA A MINUSTA Era a força De ocupação Da ONU Enviada ao Haiti Para garantir A paz Lá em Porto Príncipe Nas maiores cidades Do Haiti E nesse contexto De ocupação A MINUSTA As tropas Da ONU Desenvolveram Tecnologias De repressão Às insulgens Insulgens Urbanas Elas A MINUSTA As próprias Comandadas Hoje O que atuavam Ou que atuavam Ou que ainda atuam Não sei como No novo alemão Foram Foram diretamente Foram diretamente Inspiradas Na experiência Até o fim Até o fim Desse processo Inclusive Expõe Os acordos De vigilância Repressão Feita Com o Estado Terrorista De Israel Ou se faz Isso daí Ou O grande circo Os peixes pequenos Vão ser presos Os peixes pequenos Vão ser presos E está feita a tarefa E não sei o que E tal Então Eu estou Muito atento Ao que você está falando Você está pedindo Um aprofundamento Para pegar a raiz Do problema A estrutura Do problema Israel Haiti Muito forte Isso Importante Ser dito E vamos deixar Aqui Essa Sugestão Se é que se pode Dizer dessa maneira Ao Flávio Dino Eu acho que o Flávio Dino Está tendo O Arbex Um papel Divisor de águas Na questão Da justiça Da segurança No Brasil E vamos continuar Nesse tema Da segurança Pelo seguinte Saiu o anuário De segurança No Brasil A gente viu O horror Que é isso O Brasil Eu diria que é o país Mais violento Do mundo Não dá para dizer Um dos mais violentos Do mundo Com certeza Mas a questão Mas o cidadão Cidadão O Brasil Até hoje Não aboliu A escravidão O que você quer? Pois é Isso não é uma metáfora O Arbex Tem razão Mas deixa eu só Formular a questão Para você O Dino Ele chegou Depois Inclusive Foram Foram anúncios Juntos Não sei se por acaso Acho que não Da questão da Marielle Da investigação Sobre a Marielle E do programa De segurança pública Do governo Lula Nesse programa Você tem toda A revogação Daquela política De armas De armamento De compra de armas De caxi E tudo mais Foi um programa Muito elogiado Por especialistas E aí Mas o que mais Me impressionou É o seguinte O Flávio Dino Está dando De bandeja Para a esquerda De maneira geral Capturou o discurso Da segurança Eu acho que isso É inédito no Brasil Você sentiu isso? Queria ouvir você sobre isso Não, sim Atenção Eu não estou atacando O Flávio Dino Ele está fazendo Nem eu estou defendendo É só uma questão De constatar O Flávio está fazendo Um grande trabalho Isso é evidente Só um idiota Não vê isso daí Ele está fazendo Um grande trabalho O que me preocupou Foi essa frase dele Que o Tribunal da História Vai julgar Porque eu não sei Até que ponto Essa frase Já é uma Uma maneira De dizer Olha Nós não vamos Punir a cúpula Ou é simplesmente Uma frase infeliz Então é isso Que me deixou Preocupado Agora De resto Eu estou de acordo Com você Eu acho que Mas eu queria Que você falasse Especificamente Porque a esquerda Sempre teve dificuldade Com o tema da segurança Sim, claro Ainda mais agora Com os clubes de tiro Que são células nazistas Etc e tal Outro dia Eu falei aqui No teu Na nossa conversa Falei uma coisa Que passou meio batido Mas que me deixa Muito Com orelha em pé É que Lembra que eu falei Que os nazistas Ganharam na Turinja E a Turinja Na Alemanha É uma região Simbólica da Alemanha A Turinja É onde fica Weimar Que foi sede Da República De Weimar Após a Primeira Guerra Mundial É lá que nasceu Nessa região Que nasceu Martinho Lutero Nessa região Que nasceu Johann Sebastian Bach É uma região Simbólica da Alemanha E lá O nazismo Foi vitorioso Nas últimas eleições Bom E daí O que isso tem a ver Com nós Acontece que tem Um estado brasileiro Que tem um acordo De Irmandade Para Turinja Esse estado É Santa Catarina Ele fala Santa Catarina E cai na risada Onde por acaso Onde por acaso O Bolsonaro Teve Se não a maior Uma das maiores Votações Nas eleições E aquilo lá Está recheado De clube de tiro Então você tem Você tem um vínculo Com o nazismo O alemão E os clubes de tiro Aqui no Brasil Particularmente Santa Catarina Então é óbvio Que aquilo Que o Dino Está fazendo hoje É uma coisa Extremamente Importante Agora Não é suficiente Ainda Porque É o que eu estou dizendo Você tem que ir Até o fundo Dessa questão Você não pode parar No espetáculo Da prisão De meia dúzia E da promulgação De uma lei Que na verdade Não vai ser obedecida Porque esses clubes de tiro São células De um partido nazista Que não estão nem aí Para a lei Então Então Você tem que Você tem que adotar Medidas Que realmente Coloquem Em funcionamento Aquilo que a lei diz Aquilo que a lei determina Cumpra-se a lei É isso que me preocupa Porque Até agora Está muito bem Mas até onde nós vamos Não É um caminho Como disse Aquele grande poeta Espanhol Antônio Machado Caminante Não há caminho Não há caminho Al andar Angela Ireno Está dizendo aqui Que Se a Secretaria de Segurança Pública Do Rio de Janeiro Não esteja atrás Desse assassinato Eu acho que tem uma motocicleta Buzinando aqui Para mim Você Daqui a pouco Eu vou lá ver Você fica aqui Isso é um dado importante Que a Maria Helena Está conseguindo A Maria Helena A Marielle concorreria ao Senado Contra a Flávia Bolsonaro Isso é um dado importante Outro dado importante É o que O filho do Bolsonaro Não namorou A filha É Não teve nada a ver Para justificar Aquelas ligações Tudo Eu entendo que Essas investigações Vão Vão trazer Tudo Agora Eu acho Que você Tem toda a razão De reivindicar Pedir Alertar Para que Se investigue E que Se Reformule Essa política De parceria Com Israel Eu acho importante Essa Parceria Essa Mancomunato Sei lá o que É É uma questão De controle urbano Das minorias De massacre Da população Que é Feito com Os palestinos Quer dizer Isso é um escândalo Para se levar Para a ONU E para todas As instâncias Internacionais Quer dizer Os israelenses Usam os palestinos Como cobaias E exportam A tecnologia Para o mundo todo É nojento Isso Então tem que ser denunciado Agora Vamos falar Dos clubes de tiro Os clubes da morte Porque Inclusive Vou fazer uma provocação O Lula A informação De que ele pediu Ao Flávio Dino Para acabar Ele disse isso Ele disse isso Numa fala pública Acabar com os clubes De tiro Aí o Flávio Dino Veio hoje E desautorizou O Flávio Dino Está uma coisa Impressionante Ele fala assim Ele diz Lula fala em fechar Quase todos os clubes De tiro O Dino afirma A ordem é Regulamentar E fiscalizar Né Clubes de tiro Né Essa instância também Tem a ver com Israel Também isso Warbeck Tudo tem a ver com Israel Olha Quem frequenta Os clubes de tiro Tem que ver Quem frequenta Tem que ver Se tem um oficial Da PM frequentando Tem que ver Se tem Gente das forças armadas Frequentando Tem que ver De onde vem as armas Que tipo de arma Eles usam Quem controla O comércio dessas armas Tem que ver tudo isso E aí você vai ver Você vai concluir Se está relacionado Ou não A questão é essa Então Todo mundo já sabia Desde antes das eleições Que clube de tiro É sinônimo De célula nazista Ninguém tinha Menor Quando foi noticiado Que foram abertos Mais de mil Clubes de tiro No Brasil Estava óbvio Para todo mundo Que isso aí Eram células nazistas Você deve se lembrar Que nos exercícios De tiro ao alvo Nesses clubes de tiro Um dos alvos preferidos Que eles colocavam Era um pôster Com a cara do Lula Você treinava Tiro ao alvo Com a cara do Lula Então isso daí Isso aí dá uma medida De que tipo de gente Frequenta E o que eles estão Querendo fazer E esses clubes Eles não foram desmantelados Eles estão ativos É isso que eu estou falando O perigo é você ter Um grande espetáculo De prisão De meia dúzia De assassinos No caso da Marielle E deixar intacta Essa estrutura Nazista Ou neonazista Funcionando no Brasil É isso que não pode acontecer A euforia Com o andamento Das investigações Não pode ofuscar Onde que está O inimigo E como o inimigo Está se preparando Para a eventualidade De um golpe O que aliás O que aliás Me deixa mais de cabelo Em pé ainda Quando eu estou falando De um golpe Foi a visita recente No dia 21 agora Da Victoria Nulland No Brasil O que que essa mulher Veio fazer aqui A Victoria Nulland Para quem não sabe É subsecretária De Estado Dos Estados Unidos Ela foi uma das organizadoras Das revoltas Em 2014 Lá em Kiev Na Ucrânia Que foram as revoltas Que foram provocadas Para derrubar O presidente eleito Da Kiev Da Ucrânia Naquela época Que era um presidente Pro-Rússia Ela foi lá Essa mulher Distribuía sanduíche Para os manifestantes Uma subsecretária De Estado Num país estrangeiro Na Ucrânia Distribuído sanduíche Para os manifestantes Que estavam exigindo A queda De um presidente Democraticamente eleito Essa mulher Era uma víbora É uma Porque ela distribuía Sanduíche Coitado Sim senhor Sim senhor Como na Fiesp Você tinha empresários Na época Das manifestações Contra Dilma Distribuindo sanduíche Para os manifestantes Na frente da Fiesp Não é E ela Essa mulher Ela é casada Com o Robert Kagan O Robert Kagan É um dos expoentes Daquilo que se chama Neocons Os ultraconservadores Os neoconservadores Estados Unidos Os caras que acham Que política externa Para os Estados Unidos É igual usar o arsenal Que eles têm O arsenal militar Que eles têm O arsenal bélico E aplastar E simplesmente Esmagar todo mundo Que se opõe Ou que fazem crítica Aos Estados Unidos Esse tipo de gente Essa mulher Vem aqui para o Brasil Agora Vem fazer o que? Vem encher o saco Com a história Do Maduro Exigir que o Brasil Se posicione A favor da democracia Na Venezuela E não sei o que E piripororó Mas os Estados Unidos Sentiram a ação do Lula Sentiu o Galvão Porque o Lula Foi lá E resolveu o negócio Então E aí ela veio aqui Para fazer pressão Quer dizer Então quando nós estamos Falando em golpe E você tem a visita De uma articuladora De golpe como essa Uma reconhecida Articuladora de golpe Isso que eu estou falando Não é segredo De novo Eu sempre falo isso Porque Aí vem o Arbex Fica falando de teoria Da conspiração Eu sou um cacete Tudo isso que eu estou falando Se você fizer Uma rápida pesquisa No Google Você vai encontrar Tudo isso que eu estou falando São coisas públicas Eu só estou juntando Dois mais dois Dois mais dois Igual quatro É isso que eu estou fazendo Então não tem nada De conspiração Não tem nada De segredo Etc e tal É tudo público E escancarado Só tem que juntar Os pontos aí Quando vem uma conspiradora Desse tipo Fazer pressão Mostrar que Que ela está acompanhando O que está acontecendo No Brasil Etc e tal E você tem E você tem Com contrapartida Mil clubes de tiro Funcionando Como células nazistas Meu É óbvio É óbvio Que você tem Que ficar preocupado Você tem que ficar preocupado Porque é assim Que a CIA Age Eu espero que ninguém Tenha dúvida Sobre isso Como serviços Os Estados Unidos Atuam no mundo É assim Que a CIA age E é assim Que você tem Uma mídia Se é que você pode Chamar de mídia Uma grande imprensa Brasileira Quer dizer Uma pequena Grande imprensa brasileira Que está disposta A fazer coro Com esse tipo De pressão Sobre o Lula E sobre o governo Lula E contra a Venezuela Agora O que eu acho curioso É que a mesma mídia Que berra Quando fala Que o Maduro É ditador Que a Venezuela É uma ditadura Não sei o que Ué Você viu que o Maduro Jogou Jogou um monte De crianças Colombianas No Rio Quando essas crianças Estavam tentando Atravessar a fronteira Bebês e crianças O Maduro Bebês e crianças O Maduro Jogou No Rio Ele está falando Maduro de brincadeira Né gente Porque na verdade O governo Dos Estados Unidos Né Inclusive Isso foi denunciado Por um agente De segurança Que se sentiu Um assassino Fazendo isso Né É um assassino Na fronteira Na fronteira Com o México Cadê a mídia Cadê o Cadê a abertura Do Jornal Nacional Cadê O Estadão Folha Cadê O negócio Ah mas você é muito ingênuo É um negócio sim Você é muito ingênuo Você vai acreditar Você acredita Na mídia brasileira Ele fala isso Para mim Quando eu reclamo O negócio Estou dando pouco Agora você Você imagina Você imagina Se tivesse acontecido Na Venezuela Aquilo que aconteceu Na França Recentemente Quando o Congresso Francês Votou contra A reforma Da Previdência Contra O Congresso Francês Votou contra Não quer A reforma Previdência E o presidente Invocou uma lei Lá do fundo Aí foi o Macron Utilizando Cadê a mídia Cadê a mídia Para falar de democracia Falaram Mas falaram Que o Macron Estava certo Enfim Que ele fez O mundo natural Mas enfim Ossos do ofício Nessa sociedade Tão machucada E tão deturpada Por esse Ocidente Ainda bem Que a China Está chegando Com força As pessoas Que não gostam Da China Imperialismo Por outro Não Eu acho que não Porque a China Está cortada A tua fala Cidadão Você está paralisado Agora Fizeram Opa Fizeram Todas as guerras Todas as guerras Foram feitas Pelos Estados Unidos Do mundo Não é? Não Foi a China Que tomou O Hiroshima Foi a China Que soltou a bomba Em Hiroshima Foi a China Que soltou a bomba Em Hiroshima O Oferheimer É chinês Foi a China Que matou 4 milhões De vietnamitas Cambojanos Lausianos Durante a guerra Do Vietnã Foi a China Que botou O Pinochet Na ditadura Foi a China Que apoiou A ditadura Militar no Brasil Tudo foi a China Você não Ô meu Você tem que estudar História Você não Está por fora O Arbex Machuca Machuca Isso que é bom É impossível Hoje O Arbex Deixa eu aproveitar Então Para Sacar uma Uma questão Com você Aqui Que é Da volta Do Trump Nos Estados Unidos Não só A Nuland Veio no Brasil Mas a embaixadora Estadunidense Também Salvo engano A Nuland Se encontrou Com o Celso Amorim E A delegação Diplomática Americana Se encontrou Acho que com Toda a delegação Também O Itamaraty Brasileiro E tudo mais Não sei se teve Encontro com o Lula Agora não me lembro Agora Muito se perguntou Nessa visita Se o Brasil Poderia E se os Estados Unidos Teriam humildade Para isso E não me chame De ingênuo Porque a questão Nos Estados Unidos Está muito complicada O Trump Pode voltar E me parece Que os Estados Unidos Não sabem muito bem Como fazer Para evitar Essa que seria De um certo Ponto de vista Um problema Quer dizer O Trump Pode ser preso Ele pode ser preso Você tem acompanhado isso Qual que é a experiência Do Brasil O que o Brasil Poderia ajudar Os Estados Unidos A gente tem uma experiência Com o Alexandre de Moraes Com o Flávio Dino Quer dizer Com toda essa De uma certa maneira O Brasil Está fazendo um trabalho Interessante Sobre isso Não Não tem nada a ver Uma coisa Não o que As estruturas brasileiras A maneira como Se desenvolve O jogo político No Brasil Não tem nada a ver Com aquilo que acontece Nos Estados Unidos A começar do fato Que o Trump Poderia concorrer Mesmo preso Mesmo estando preso Ele poderia concorrer E poderia assumir A presidência Dos Estados Unidos Em segundo lugar Você está falando Do Brasil Que eu vou repetir De novo É outro mantra meu Mas tem que repetir Você tem no Brasil Um movimento Um movimento que se chama Movimento PT Movimento de trabalhadores Que começou Que começou nos anos 70 Foi esse movimento Um movimento que impediu Que estão sendo despejadas Que estão sendo despejadas De suas casas Tem uma esquerda Tem uma esquerda De jovens Um pouquinho de comida A guerra No Brasil O Lula Vai passar uma conversa É uma praga Olha só O Eurico Aqui Ganhou o Arbex Agora com esse comentário Marcelo Quintão Obrigado pela resposta Esclarecedora Arbex Deixa eu ver O que mais nós temos aqui Arbex Estamos chegando Ao final Da sua participação A minha querida E doce Denise Assista Aqui para me salvar De você Mais uma vez E você rindo Aí sem parar Eu acho que não Acho que essa Essa resenha De Israel Haiti Força de segurança Realmente é muito importante Isso merece uma reflexão Mais aprofundada E O que eu posso dizer Para você? Obrigado Parabéns Por essa Tão Engenhosa Glória Deixa eu achar a vinheta Aqui Pera aí Deixa eu achar a vinheta Para a gente fazer O nosso final aqui É que a força Esteja com você Meu querido Um abraço Os da Romilda E tamo junto Tchau Ah que maravilha Que alívio Saio a bex Que chato Aqui me perturbando Para receber A minha Denise Assis Vou falar no post Denise Liga o seu microfone Denise Liga o seu microfone Estou brincando Todo mundo sabe Que eu amo o Arbex Fica até com vergonha Quando eu falo isso A Denise também Também Eu também te amo É isso Você Você Somos uma dupla Imbatível Tudo bom com você Tudo bom Saudade Você me abandonou Saudades Pois é Mas passou Está tudo bem Passou Tudo bem Está tudo bem Tudo certo Você faz busca no Google Com o Bing Denise É isso Eu faço Você não conhece o Google ainda Eu conheço Mas esse meu programa aqui Me joga para lá Você está usando o navegador da Microsoft Cuidado Pois é Não Eu já tentei sair dele Vou chamar meu técnico aqui É que desde a última revisão do meu computador Eu fui jogada para aquele Ih, esqueci o nome Deixa eu ver se eu acho Firefox? Não Chrome É o Edge 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 Então, esse Edge Esse que é o problema Esse Edge aí Eles pionam Eu me mandaram para ele E aí Danou-se Eu pedi para você Você me mandou falando isso Porque a Denise me mandou um vídeo Que ela quer mostrar Mas com aquele buscador Eu não tenho acesso Então É vídeo do que Que é aquele lá Para você me falar É um vídeo do Arrastão na Vieira Souto no Carnaval de 2018 É importantíssimo Eu vou pegar então Olha Arrastão na Vieira Souto no Carnaval de 2018 Dá até samba isso Vou procurar Denise Mas vamos começar com o seguinte Você soprou vários temas aqui para mim Sempre muito precisos Mas eu quero trazer à tona o artigo que você escreveu O último artigo SBPC, ABC e meio acadêmico Emitem nota pela preservação da condução do Ministério da Ciência e Tecnologia Fala para a gente que bastidor é esse Eu sei que você apura muitas coisas em Brasília E está essa movimentação Está todo mundo sob forte tensão Porque vai ter uma dança de cadeiras E a coisa Inclusive nós vamos falar do Márcio Poshman também hoje aqui Fala Denise para a gente O que está acontecendo no Ministério da Ciência e Tecnologia Pois é, primeiro Pode falar Toda a minha solidariedade ao Márcio Poshman Que é um economista respeitabilíssimo Que está sob ataque de uma mídia Que está a serviço de qualquer coisa que não O IBGE O IBGE falhou fragorosamente Faliu no governo do ex-presidente Sob os auspícios de Paulo Guedes Que retirou toda a grana Para não se fazer um censo decente O censo não é crível Não é idôneo Aliás, eu vou chamar uma pessoa Para comentar esse censo E agora querem impedir Que uma pessoa séria Competente Absolutamente estudiosa do tema Assuma um cargo Para o qual ele vai desempenhar Uma função de Estado Então, assim Já estão desqualificando Uma pessoa que está há anos No mercado No meio acadêmico É um nome internacional Que pesquisa mercado de trabalho Que pesquisa uma economia séria É um desenvolvimentista, sim Mas ele vai desempenhar A coordenação do IBGE Já esteve à frente do IPEA Com muito brilho Só fazer um comentário, Denise O artigo da Malu Gaspar Aquilo foi um nojo Um ataque pessoal Pessoal Chamou ele de incompetente É isso Tradução Chamou de incompetente O que é esta menina Frente ao Márcio Póstomo Então, assim Toda a minha solidariedade ao Márcio Agora O que eu queria comentar Do meu artigo é o seguinte Você começou Falando muito bem Dessa estrutura Que o Lula Ressignificou Do que é o Centrão De fato O Centrão não existe O Centrão É um bloco Por falar em carnaval Um bloco carnavalesco Que se uniu Em função de ir para cá Ou para lá Como uma biruta de aeroporto Ao sabor do governo Ai, governo Estou dentro É o lema do Centrão É dando que se recebe Como dizia o Robertão Cardoso Alves Agora O Lula Ao definir Eu não vou dialogar com o Centrão Eu estou dialogando com partidos Ele estabelece uma política da decência Então É o seguinte Está no meu governo Você entra como um partido E não como um blocão desavergonhado Em busca de grana Venha aqui discutir ideologicamente Quais são os seus princípios Porque os meus princípios são esses Se você entrar no meu governo Você não virá como um blocão organizado Você virá como um partido Que vai desempenhar uma função E me deve algumas obrigações É isso que está sendo posto Da maneira mais correta Mais inteligente Mais sagaz possível Então é o seguinte Você é do PP Dane-se os princípios do PP No meu governo Você estará sob as regras do meu programa E se você pisar fora da bacia Você sai com uma justificativa De que não atendeu aos meus princípios Então o Lula está Reorganizando uma política Que foi desgastada desavergonhadamente Para que se instituísse no Brasil Uma política de ultradireita Que só nos levou para o buraco Está aí a agência FIT Nos recolocando Na estabilidade econômica Com uma nota de BB Ou seja, normalizamos novamente O cenário econômico Voltamos a ser respeitados E atrairemos investidores Com um fundo de reserva Na casa de 360 bi Então é isso que o Lula está fazendo Revigorando o Brasil Do ponto de vista econômico Político e da decência É simples Aliás, Denise Eu achei antológica A fala do Lula E foi tratada como antológica Mesmo até pelas mídias convencionais Ele disse O Centrão não existe Não existe Quem é o presidente do Centrão Ele traz Porque o Centrão é uma espécie de coringa Que a própria mídia usa Ele tirou a coroa do Lira Você não representa coisa alguma Você representa a Câmara Para a qual você foi eleito E você que coordene uma pauta Que vai atender aos princípios do Brasil Então, assim Sobre o meu artigo Eu queria falar exatamente Que o Lula vai tentar Reorganizar o governo De acordo com as necessidades E as conversas com cada partido Está nesse bolo Esse Ministério da Ciência e Tecnologia Que é da maior importância estratégica Não tem coisa mais estratégica Aliás, o Nicolele se queixou E falou sobre isso aqui também Exatamente Então, tanto é assim Que a Luciana Santos foi convidada Para a reunião do Lula Com a embaixadora americana E com o presidente da NASA Para discutir questões estratégicas O Ministério da Ciência e Tecnologia Ele envolve Desde o que está sendo pesquisado Na universidade Até o que está sendo monitorado Na Amazônia Satélites Defesa Tudo isso está incluído Nesse Ministério Nos princípios E no financiamento Que ele tem que ter E que lhe foi tirado No governo anterior Esse Ministério Tinha um orçamento Da casa de 6 bilhões O que são 6 bilhões? É o que está se arrecadando Praticamente na loteria E o Lula chegou E já passou isso Para 10 bilhões E prometeu Que isso será Revigorado A cada necessidade É necessário Isso tem uma linha direta Com as universidades Que financiam linha de pesquisa E quando vocês tomaram A vacina contra a Covid Pode saber Que essa vacina Nasceu inicialmente Numa universidade Não foi só no Butantan Entendeu? Então assim É vida É estratégia É defesa É tudo Então as universidades Estão brigando Por manter Esse orçamento Essa visão E a ministra também? Desculpa te perguntar E a ministra Porque a ministra Ela está ligada A UFRJ Ela está ligada A Faperge Ela está ligada A fundos De pesquisa É uma pessoa Que vem do meio acadêmico Não é uma centrona Entendeu? Que vai sentar lá E vai fazer Contrabando de robótica Então Pelo amor de Deus Vamos Vamos ter atenção Para isso E vamos prestar atenção No que estão dizendo Grandes instituições Desse país Como a SBPC E a Associação Nacional De Ciências E outros E todas as universidades E a Andif Andif Que é Associação de Reitores De universidades Enfim O momento É Para se pensar O Lula O Lula Está empreendendo Esses diálogos Com muita sabedoria Com esse princípio Restabelecido De partidos E não de centrão E vai pensar Nisso Porque querem tirar A Luciana E arredarem O Silvio Almeida Olha Com a acusação Entre aspas A acusação De que ele é muito acadêmico O que a gente quer É sabedoria É ciência Como é que está tirando O Silvio Almeida Porque ele é muito acadêmico Nós estamos no governo Anterior Que negava a ciência Que negava o conhecimento O que é isso? Alto lá Vamos ter O mínimo De bom senso Denise Assis Desculpa Você concluiu Querida? Já Já? Deixa eu só trazer aqui Mais um comentário O Robson Bob Sobreira Está aqui elogiando O Arbex Não faça isso Não elogie o Arbex Fica-se achando Arbex é 10 Por citar Sia e Mossad Os outros Olha O Arbex Mandou um recadinho aqui Para enviar Ao Postman A solidariedade dele Eu ia falar Exatamente isso Aliás Tem toda uma conversa Aqui no chat privado Aqui Da nossa transmissão O Arbex Elogiando a Denise A Denise Elogiando o Arbex Alguma coisa linda É uma rasgação E o Arbex Deixando aqui A solidariedade Ao Márcio Postman Também Detalhe Detalhe Eu falei isso Quando apareceu A matéria do Globo Da Malu Gaspar A Miriam Leitão Depois foi lá Também Apoiar isso tudo A CNN Caiu de pau Em cima do Márcio Postman Também E o Nassif Como sempre O nosso querido decano Do jornalismo Mídia Ele Denunciou Esse ataque No que foi seguido Por todo O tecido Da mídia independente E eu falei Esse ataque Do Globo Ao Postman Torna ele Mais favorito Ainda Para assumir O IBGE O que aconteceu? O Lula falou Ele vai assumir O IBGE Porque eu quero Aos costumes Então O Postman Na verdade Foi homenageado Nesse período Ser criticado Daquela maneira É receber uma homenagem Basicamente Aqui O Arbex Está dizendo Eu não elogiei A Denise Só falei A real Eu sei Eu sei Que você gosta Da Denise Que coisa Olha só Denise Assis A gente tem A gente vai falar Dos bastidores Eu queria que você falasse Um pouco do Aras Um tema importante Para a gente Porque Que que é esse Ai ai Existe Uma pressão Existe fileiras Do próprio Partido dos Trabalhadores Que gostariam De ver o Aras Reconduzido O que seria Inédito A um terceiro Mandato Na PGR E os nomes Também Ontem O Lênis Treck Esteve aqui Apontando os nomes O Bigonha Que estão Ali Na mesa Do Lula Para encaminhar Para a PGR E parece Que o Lula Não tem pressa Aliás O Lula Com essa história Da dor Na cabeça Do Fêmos Ele podia Falar isso Para todo mundo Não Eu estou com dor Agora não vou Para nada Você está Me colocando Uma casca De banana Horrorosa Eu não quero Falar desse senhor Porque existe De fato Esta Esse zoom De que ele Será reconduzido E eu sou radicalmente Contra Porque o Aras Para ficar Nessa cadeira Ele pisa No pescoço Da mãe Como de zibra Isola Então Eu quero saltar Esse pedaço Eu acho Que isso Está sendo discutido Essa possibilidade Existe Ele é Um Capachildo Que Lamba o chão Para poder ficar Então Ele vai Vai se Metamorfosear Para ficar No cargo E eu acho Tudo Que eu já disse Acho um horror E acho Que a gente Tem tantos Nomes Decentes Para entrar Nesse cargo Para que Conservar Aquilo Que não Deu Certo E só E a oportunidade Denise Se você me permite Muitos juristas Que passaram Por aqui Falaram isso Oportunidade De O governo De o próprio Lula Iniciar Um trabalho De Descontaminação Do Ministério Descontaminação E reestruturação Do Ministério Público Que na Transição Foi muito Mal desenhado Então Eu acho Que está na hora De chacoalhar O Lula Vai empurrando E guardando No armário Uns esqueletinhos Que depois Cai na cabeça Dele Se ele Tivesse tomado Providência No dia 9 De janeiro Contra Aquele povo Que você sabe Que eu falo sempre Ele não teria As dores de cabeça Que está tendo agora Se ele mudar Esse PGR Ele vai melhorar Sensivelmente Vai dar um upgrade Nesse aspecto Do judiciário E por aí vai Não adianta Ficar empurrando Com a barriga Empurrar Com a barriga A operação Já é Uma coisa grave Agora Isso diz respeito A decisão pessoal Dele É o corpo dele É que eu acho É que eu acho Que tem Tem um trauma O Denise Ali na Na indicação Tanto pro STF Quanto pra PGR Existe um trauma Ali do PT Sim Porque ele errou Porque errou Então ele fica Sabendo O Deus Então assim Ponto Não vamos ficar Aqui gastando Com esse senhor Porque eu tenho Eu quero tanto Tratar desse assunto Porque Ontem No Boa Noite O Paulo Moreira Leite Disse uma frase Que me jogou Nas coisas Que eu venho dizendo Há anos Inclusive sofri ameaça Pelas coisas Que eu andei dizendo Contra esse senhor lá Que a gente vai tratar dele Né? Em 20 Em outubro de 2020 Ele mandou Um maluco me ligar Pra me ameaçar Né? Pra eu parar De falar dos militares O senhor Braga Neto E eu mandei dizer Pra ele Que se os militares Não saíssem do governo Eu não poderia Deixar de falar deles Porque enquanto Eles fossem governo Seria uma notícia Passar bem Boa noite Então é isso E agora Eu queria entrar Nessa questão Porque o Paulo Ontem disse o seguinte Para tratar Do crime De Marielle Franco Nós temos que olhar Pra sim Ponto Ótimo Foi aí Que me deu O start De voltar A esse assunto E eu preciso Primeiro dizer Que vou desafinar O coro dos contentes Aquela frase Da Mônica Benício Veio ao encontro Do que Eu acho A Mônica Benício Disse que A Marielle Não tinha Até então Inimigos E nenhum motivo Para ser perseguida E morta Né? Eu não acredito Eu digo Com todas as letras Escreva e anote Eu não acredito Na tentativa de morte Antes daquele crime Não acredito Isto é treinamento militar Para quando você Oferece Alguma delação E alguma Contribuição Ao que está sendo Investigado Você mistura Umas mentiras No meio Para poder embaralhar O jogo E não chegar Ao mandante Ele entrega Até a metade Ele não vai Entregar tudo E essa mentira Foi plantada No meio Dessa delação Para desvirtuar O mandante Porque dizendo Que a Marielle Tentaram matá-la antes Tira Do cenário Que eu vou desenhar Agora Se você me permite Por favor Olha No dia 13 de fevereiro De 2018 Nós estávamos No final Do carnaval E neste final De carnaval Houve um Assalto De um grupo De oito Meninos Em situação De rua Na Vieira Solto O Jornal Nacional Mostrou aquilo Como De extrema Gravidade Um arrastão Na Vieira Solto Imagina Alguém Assaltando Na Vieira Solto Isso é um desplante Isso é um assinte A elite brasileira E Mostrou esse vídeo aí Vocês vão ver Que é meia dúzia De gato pingado Olha lá Tem oito rapazes Correndo E nem se sabe Exatamente se todos Estavam participando Do assalto Três participaram Olha lá Isso acontece No Rio de Janeiro Todos os dias Toda semana E isto aí Foi o pretexto Usado Pelo Michel Temer Para chamar Uma intervenção Federal No Rio de Janeiro Ora Uma GLO Aí nós precisamos Voltar Todo dia A gente tem falado E GLO E a gente não para Para saber do conceito Ao pé da letra Que diabo é isso A gente sabe o que é Mas é bom Ver essas imagens aí E comparar com o conceito O que é uma GLO? É importante observar Com base na lei complementada O Ministério da Defesa Define que as operações De garantia da lei e da ordem Como aquelas que ocorrem Nos casos em que há O esgotamento Presta atenção Que há esgotamento Das forças tradicionais De segurança pública Ou seja, polícia civil e militar Em graves situações De perturbação da ordem E concedem provisoriamente Aos militares A faculdade de atuar Com poder de polícia Até o restabelecimento Da normalidade Nessas ações As forças armadas Agem de forma episódica Em área restrita E por tempo limitado Então, o seguinte É uma desproporção Não justificava O seu Michel Temer Chamar uma GLO Porque nós não tivemos A subversão da lei e da ordem A gente teve um assaltinho Vagabundo De um bando de pivete Isso Porque foi na Viraçou Era um pretexto Você acha Ou tem certeza De que o Michel Temer Foi atropelado Pelos militares Nessa questão? Não foi atropelado Ele foi cúmplice Ele estava retribuindo Ele não foi Ele não foi obrigado A fazer isso? Quer dizer, chegou lá um general Não, ele confabulou Ele estava retribuindo A conspiração Promovida pelo Sérgio Atigói E pelo Vilas Boas Para colocá-lo no poder Em retribuição Ele prometeu Tal como o Bolsonaro Que visitou o Vilas Boas Assim que tomou posse E disse Nós faremos o que eu prometi Nós vamos jogar esse país Para a direita Ele disse isso com todas as vezes E o que nós conversamos Você vai levar para o túmulo Então Existia um pacto De voltar com os militares Ao poder O Temer seria A ponte Não para o futuro A ponte para os militares Este era o gesto de gratidão Que ele estava fazendo E tanto é assim Que no dia 16 de janeiro Foi decretada A intervenção No Rio de Janeiro E no dia 16 16? Espera aí Deixa eu Consultar meus alfarrados Olha No dia 27 De fevereiro Assim que Ele tomou posse O Braga Neto No dia 16 de fevereiro Transformando O Pesão Numa Rainha Elizabeth Porque ele tirou Todo o poder Da área de segurança Que é vital No Rio de Janeiro Numa reunião Em que estava O Pesão O Jungmann O Michel Temer E o Rodrigo Maia Que por justiça Temos que dizer Que foi radicalmente contra E só concordou Quando o Pesão Se pronunciou Que tudo bem Que ele aceitava E qual seria A dele De dizer que não Ali naquele ambiente Então No dia 27 De fevereiro Marquem essa data O seu Braga Neto Disse o seguinte Que o Rio de Janeiro É um laboratório Para o Brasil E nós podemos Estender esse modelo Ao restante do país Ou seja Liguem os pontos Michel Temer Agradece a Vilas Boas Decreta a intervenção Vilas Boas Diz Que quer julgar O país para a direita E o Braga Neto Assume Dizendo que o Rio É só um laboratório Do Brasil Que intervenção federal Militar Haveria no país todo E qual era o projeto Levar Fazer o Bolsonaro De cavalo Para Chegar ao poder Que história Denise É sempre uma aula Aqui de jornalismo E de história Isso já está Já está Em texto Denise Não Não Precisa Precisa Agora peraí Deixa eu continuar Senão eu perco O que é feio E você vai ver Que eu vou chegar lá É Com o O Bolsonaro no poder A posse e tal Instituída GLO Aí Feito a tal Da intervenção Que durou até Dezembro de 2018 E logo Batendo na porta Havia já A eleição Para fazer a travessia Para A ponte Para os militares Aí o IPEA Faz um balanço Bom No dia 27 Quando Isso é importantíssimo Quando Braga Neto Diz que o Rio de Janeiro É um laboratório A Marielle Vai para o Twitter E diz Esse general Está dizendo Que o Rio É um laboratório Então nós somos As cobaias E botou Cinco Interrogações Nisso Ela já estava Se agitando E mobilizando E agora Vem o mais importante Bom Ela lançou Esse alerta Lá no Twitter No dia 27 De fevereiro Lembrem-se Que ela vai morrer No dia 14 De março Uma semana e meia Depois Tá Então é o seguinte O IPEA Faz no final Lá em dezembro De 2018 Um relatório Chamado A Intervenção Federal No Rio de Janeiro E as Organizações Da Sociedade Civil Relatório de Pesquisa Olha o que eles Colocam aqui E eu me lembrei disso Eu me lembrava disso Porque eu conheci A Marielle Nesse período Ela é elétrica Que nem uma abelhinha Ela parecia uma abelhinha Era uma graça De pessoa Então O relatório Do IPEA Diz o seguinte Dada a falta De transparência Das ações Das forças armadas No âmbito Da segurança pública Setores organizados Da sociedade civil E organizações públicas Do Rio de Janeiro Se mobilizaram Com vistas A formar grupos De monitoramento Da intervenção federal E já nas primeiras Semanas Da intervenção Foram criados Alguns observatórios Seja na esfera pública Seja na iniciativa Da sociedade civil Que o Rio de Janeiro Não brinque em serviço Assim que houve a intervenção Eles se organizaram E formaram esses grupos Para observar E acompanhar A intervenção federal Essa iniciativa São relatadas A seguir O debate Sobre a intervenção Militar Do Rio de Janeiro Realizado no dia 20 De fevereiro Por iniciativa Da federação Olha aí Presta atenção Das associações De favelas Do Rio de Janeiro Da qual Marielle participava Desembocou Na criação De uma Comissão Popular Da verdade Por iniciativa De Marielle Franco Para denunciar Crimes Cometidos Por militares Formada Alguns dias Depois Vocês estão entendendo? A Defensoria Pública Do Rio de Janeiro Decidiu Atuar Para o estreitamento Dos canais De comunicação Com a sociedade civil Por meio De reuniões Periódicas Nas comunidades Que a Marielle Frequentava E ia liderando Com a participação Da ouvidoria externa Da defensoria No âmbito Da intervenção Denise Segura aí Se segura Essa tua fala Histórica Aqui No nosso giro Porque Tudo está nos levando Só para eu fazer Aqui um corte Para o nosso pessoal E depois eu editar Esse vídeo também De que A execução Da Marielle Está ligada Não, não, não Peraí, peraí A Andréa Truz Não mandou No tweet Calma, calma Não, eu vou antecipar aqui Esse é o tweet Da Marielle Sobre o Braga Neto No dia 27 de fevereiro 27 de fevereiro Exatamente Está aqui o tweet Andréa Truz Me mandou Obrigado Andréa Truz Um beijo para você Então vai lá Segue o fio Denise Segue o fio No dia 25 de fevereiro A Câmara Municipal Formou Câmara Municipal Onde Marielle Atuava como vereadora Formou uma comissão Para acompanhar A intervenção Formada por 13 vereadores Entre eles Marielle Franco No dia 27 de fevereiro No dia 27 de fevereiro A Defensoria Pública Da União do Rio de Janeiro Criou um grupo De acompanhamento Da intervenção Batizado De DPU Mais Rio Pela proteção Dos direitos Do cidadão No Rio de Janeiro E lançou um site Para receber Denúncias online Tudo isso Marielle Dentro Tá E na conclusão Estou acabando aqui A conclusão do IPEA Foi que é a seguinte Que embora não tenham sido Objeto de presente relatório As informações Disponibilizadas Pelo Instituto de Segurança Pública Mostraram que ao longo Da intervenção Aumentou O número De homicídios Decorrente de ação policial No Estado E que atingiram O recorde De 1.532 mortes Só no ano De 2018 Ou seja Não serviu Para absolutamente Nada Essa intervenção Do seu Braga Neto Sequer Ele vigiou Ou investigou O contrabando de armas Tá E a milícia Coisa que eu venho Batendo Eu venho batendo Nessa tecla aqui Desde o crime Da Marielle Eu sempre disse Sempre E por isso E você disse Que chegou a ser ameaçada Também? E não porque eu publiquei Uma matéria Sobre militares Foi que ele mandou Me ligar Ele mandou Me ligar Às 11h De 20h da noite Eu gravei Mandei um relatório Para o 247 Isso foi monitorado A pedido do Atus Pelo Departamento jurídico Não deu em nada Porque eu disse Para o maluco Falei Olha Eu não tenho Nenhum medo De você Porque o que me acontecer O país vai cair em cima Agora Você diz Para o Braga Neto Que se ele não quer Ser notícia Ele sai do governo Porque enquanto ele for governo Eu vou noticiar sobre ele Então assim Só para fechar Esse observatório Esse relatório Diz no final o seguinte Que aí já tinha acontecido O crime da Marielle Evidentemente Por outro lado Não foram observados Iniciativas De investigação Esclarecimento De tais eventos Que poderiam desencorajar O uso desproporcional Da força Pelas polícias Em parte Importante Desse episódio Como foi Apontado Pelo observatório Da intervenção E pela Ouvidoria externa Da defensoria pública Do estado do Rio de Janeiro Ao longo da confecção Do presente relatório Nos deparamos Com as dificuldades Práticas Das ações Das forças armadas Em função Em funções De segurança Pública Note-se também No que diz respeito Às investigações Criminais Permaneceu Sem conclusão Ou encaminhamento Até o final Da intervenção O inquérito policial Sob o assassinato Da vereadora Marielle Franco É isso Resumo Resumo da ópera Assim Aquilo que eu ia dizer Agora sim E você pediu Para eu não antecipar Da spoiler Muito mais Do que a milícia Familícia Bolsonaro Está diretamente ligado Com a execução Da Marielle Do Anderson Gomes Essa intervenção Militar Exatamente Não podemos Olhar Para o crime De Marielle Franco Sem olhar O contexto De segurança Pública Do estado Do Rio de Janeiro Que estava acontecendo Naquele momento Agora Você sentiu Firmeza Na investigação Da Polícia Federal Porque eles Inclusive Depois da delação Do Elcio Abriu-se Todo um novo Campo De possibilidades Que o jornal O Globo Hoje Já está Puxando Para um novo Desvirtuamento Das investigações Está puxando Para o campo Do jogo do bicho Está ligando O Macalé Ao jogo do bicho E o Macalé Ao jogo do bicho E o jogo do bicho Teria matado A Marielle Ora Vamos parar De brincar Com esse caso Vamos levar A sério Essa investigação Mas então Vamos caminhar Pelo fio Que nós Precisamos Sem dúvida E a Globo Fazendo o serviço Sujo Como sempre Agora Repito a pergunta Os investigadores E a própria postura Do Flávio Dino Me parece Que não vai ter concessão Denise Não, não vai Agora peraí Não podemos Nos perder Nas intermediárias Porque tem gente Puxando detalhezinho Do carrinho Da plaquinha Do não sei o que Isso não importa O que importa São três fatos A intermediação Do Macalé Morto A atuação Do Adriano Morto A atuação Do Suel Um bombeiro Que está vivo E que pode Colaborar Muito E o Rony Lessa Queria fazer Uma delação E voltou Atrás Por quê? Porque essa informação Vazou E ele foi ameaçado Fica muito óbvio Para mim Não é teoria Da conspiração É entender Como funciona Esse submundo E é assim E é assim que funciona Então se não derem Todas as garantias Para o Suel E para o Rony Lessa Não haverá Mais delação Porque eles estão Ameaçados E se já morreram tantos Já ficaram tantos Pelo caminho Por que não Preservá-los Agora Que a gente está Chegando tão perto E por que Já tem gente Dando ataque De pelancas Em eventos Públicos Bom Eu não disse nada Eu só Acho E acho Principalmente Que não Devemos Entrar Nessa informação Indevida Incorreta De que houve Uma tentativa De assassinato Antes de fevereiro Não Tudo que aconteceu Nesse crime Se deve A data De 16 de fevereiro Depois da intervenção Olha só Enfim A gente aqui Acho que a contribuição Dessa análise Da Denise Que não é de hoje Evidentemente Vamos fazer aqui Justo também Ao momento Que você Vislumbrou Entendeu Tudo isso E o Paulo Me deu start Ontem E o Paulo Moreira Leite Todo o jornalismo Aqui do 247 Vamos dizer Vamos repetir Está fazendo Um trabalho A própria Andréa Truss Me mandou O tweet Agora Quer dizer É um trabalho Integrado É um trabalho É um trabalho De equipe Estamos todos Mobilizados Assim como Todo o campo Progressivo Para não deixar Para não deixar Isso morrer E o governo Bobear Numa dessas Porque a mídia Convencional Ela está muito Agressiva Agora Porque ela Sentiu Ela sentiu Como a nossa Voz Da mídia Chamada independente É forte A questão Do Poshman É evidente Nesse sentido A Malu Gaspar Foi lá Mas foi Imediatamente Desmentida Limada Foi limada Foi limada Quer dizer Ficou uma vergonha Deixa eu pegar o comentário Aqui da Sônia Pinto Camargo Ela diz O Braga Neto Seria interpelado Pela comissão De fiscalização Da Câmara de Janeiro Com Marielle Como relatora Olha isso O Ministério Público Rio de Janeiro Abriu inquérito Contra a GLO Muita coisa Portanto Acho que Essa informação Do caso Da delação Do Elcio Acho que é um Pontapé inicial Não é que está chegando No fim Eu acho que abre Agora Mais trabalho Ainda de investigação Para a polícia Minha querida Denise Está chegando ao final O nosso papo Você me mandou Esse print Aqui Rapidamente Só explica Para a gente Qual Que é a questão Isso aí A gente ia falar De CAC Acho que nem vai dar tempo Não vai dar tempo Então deixa Para a próxima vez Eu acho Que Não sei Peço desculpas De virtuar Sua pauta Porque a gente Ia falar De CAC Mas eu achei Que isso aqui Era mais Significativo Profundamente Mais significativo Depois a gente Depois a gente Vai destacar Espalhar Por favor Deem o like Espalhem Importante Esse comentário Aqui da Denise Denise Obrigado Viu Sempre Sempre Não é só um prazer É sempre uma aula Uma Uma Receber você aqui Me abandono Não me abandone mais Não Eu não te abandono Fui ali Semana que vem Eu fui ali Fazer um exercício É a ligação Entre Michel Temer E o arco Que o levou O Bolsonaro Ao poder É nesse Quadro Nesse cenário Que se encaixa O crime de Marielle Vamos pensar nisso Denise Sempre pontual E maravilhosa O comentário da Nora Aqui Com esse comentário Eu me despeço de você Minha querida Um beijo Para a comunidade Para você Um bom dia Tentu-me a TV Que nós metemos No dia 3 Tentu-me a TV Que vocês sabem Que saber mais do que Tentu-me a TV Tentu-me a TV